Bom, de início recebemos informações via Rotam Denúncia pelo 99532-3734 de uma grande movimentação de tráfico de drogas pelo setor central. Foi então que as equipes se deslocaram para o imóvel indicado nessa denúncia. Lá chegando, fizeram o adentramento e durante a busca domiciliar foi localizado aproximadamente 30 quilos de cocaína pura, né? Droga essa avaliada em 1 milhão e 200 mil reais aproximadamente. 1 milhão e 200 mil reais? Exatamente. E essa pessoa que estava com a droga, ele falou sobre a procedência, como é que era? Bom, na realidade eram dois criminosos, né? Também tinham lá em sua posse mais 7 quilos de maconha. Foi então indagado a esses criminosos que já tinham aí várias passagens por tráfico de drogas se haveria outro lugar onde estariam guardando essas drogas, já que também confidenciaram a nossa equipe que eram membros de uma facção criminosa aqui do estado de Goiás. Informaram então que havia um outro local onde havia mais droga armazenada e pessoas guardando essa droga, né? Criminosos guardando. E onde seria esse outro local? Seria no setor Solarville. Imediatamente, nossas equipes se deslocaram para o local, que foi indicado por esses criminosos. Lá chegando, fizeram o adentramento e localizaram lá na posse de uma mulher que não tinha passagens pela polícia, mas que estava fazendo a guarda, bem como a comercialização desse entorpecente, aproximadamente 80 quilos de maconha. 66 tabletes que dá aí mais ou menos 80 quilos da droga. Muita droga, né? Ela falou o que era feito com essa droga ali? Bom, ela, segundo ela, estava guardando a droga para essa facção e comercializando também, fazendo entregas e toda a movimentação de tráfico pela região. Já com esses três criminosos presos, né? Foi indagado a todos eles se havia mais algum local. Eles informaram que ainda havia um terceiro local onde estava também sendo comercializado, entorpecente e guardado. Eles indicaram um local, um setor norte ferroviário, um imóvel, neste local. Nossas equipes, então, se deslocaram até o local que eles indicaram. Foi realizado o adentramento tático e lá estava um criminoso perigoso, né? Que já tinham várias passagens aí pela polícia, por porte legal de arma de fogo, o tráfico de drogas, receptação, dentre outras passagens, que recebeu nossas equipes com disparos de arma de fogo. Diante dessa injusta agressão, nossa equipe, ela efetou disparos aí para cessar, né? Essa agressão, essa injusta agressão. Esse criminoso, ao ser atingido, foi cessado aí os disparos por parte da equipe. Foi solicitado socorro, que foi prestado no local, mas ele acabou vindo a óbito. Na posse desse criminoso, foi apreendido um revólver calibre .38, bem como mais 20 peças de maconha. Aproximadamente 20 quilos ou pouco mais.